Fazia tempo que a produção industrial não caia tanto no Brasil, mais de 9% em relação a março. O risco é de aumento do desemprego e uma forma de enfrentar esse desafio pode ser a reconversão industrial. A reportagem é de André de Anocari. A produção industrial não recuava tanto desde a greve dos caminhoneiros há dois anos. A retração em março foi de 9,1% em relação ao mês anterior. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística atribui o declínio à Covid-19. Mas há quem defenda que a doença acentuou uma crise financeira já existente. A indústria brasileira vem muito mal já desde a crise de 2015 e 2016, quando houve uma queda muito grande por causa da contração do PIB. A indústria brasileira não se recuperou desde então. Ela continuava estacionada em um patamar muito baixo. Oscilando, ora um pouquinho acima de zero, ora um pouquinho abaixo de zero. E demonstrando uma grande capacidade ociosa também. A capacidade ociosa antes da crise e agora da crise do coronavírus girava em torno de 25%. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro prevê uma onda de demissões. A indústria deve cortar até 19% dos postos de trabalho. Com isso, serão cerca de 15 milhões de trabalhadores na rua ainda este ano. Acho que o desemprego vai aparecer em vários setores. E acho que uma coisa diferente desse nosso estudo é que as pessoas estavam ressaltando muito o desemprego na área de serviços e pouco a área industrial. E a gente justamente mostra que, na verdade, tanto a área industrial quanto a área de construção civil, que são duas áreas importantes em termos do PIB brasileiro e também em termos de geração de emprego, elas também vão ser muito afetadas e provavelmente até proporcionalmente mais em termos de perda da atividade econômica. Então, o nosso estudo mostra que são três cenários que a gente construiu. Em todos eles, a indústria acaba sendo o setor mais afetado em termos de redução do seu valor adicionado, que a gente poderia chamar do PIB industrial. Outro estudo, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, preocupa. As fábricas operam hoje com 57,5% da capacidade. O indicativo revela que o pior ainda pode estar por vir. Vale lembrar que março foi o mês em que a pandemia, o coronavírus, só afetou efetivamente a atividade econômica a partir da segunda metade do mês. Lá pelo dia 15, 16, quando começaram as medidas de confinamento, de distanciamento social. Então, o dado é muito preocupante. Quer dizer, o coronavírus, a crise econômica em escala mundial que se anuncia parece ser muito grave como reflexo dessa pandemia. O período nebuloso previsto após a pandemia já acende o sinal de alerta dos sindicatos. A gente teme que não tenha nenhuma outra medida governamental que auxilie a negociação entre os trabalhadores e as empresas para a preservação do emprego. Sobretudo porque as empresas têm tido problema em acessar crédito. O governo tem anunciado o crédito, mas esse crédito não tem chegado nas empresas. Então, se não tiver uma ação muito forte em relação a prover crédito para as empresas e esse crédito está atrelado na manutenção dos empregos, nós podemos ter um efeito muito pior com o passar do tempo e o passar dessa pandemia. Como saída para tantas dificuldades, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC defende a reconversão industrial, que é uma adaptação das fábricas a novas realidades sociais e econômicas. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo, montadoras passaram a produzir respiradores. Reconversão industrial porque ela tem também alguns aspectos que são extremamente importantes nesse momento. Primeiro porque ela pode prover os recursos, os insumos e os equipamentos tão necessários para o combate a essa pandemia. Então, os profissionais de saúde estão precisando de equipamentos de proteção. As vítimas do Covid estão nos hospitais dependendo de equipamentos para a sua própria sobrevivência. E a gente está com falta desses insumos e a maioria deles são importados e a gente está com dificuldade de trazer para o país. Então, a reconversão já auxiliaria nesse primeiro momento em suprir essa necessidade. Num segundo momento, nós sempre tivemos deficiência nos equipamentos médico-hospitalares. Sempre foi um problema na rede hospitalar brasileira esses equipamentos. Então, a gente consegue também suprir aquilo que já era uma demanda antes da pandemia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto!